O Cão O Cão O Cão O Cão O Cão É, rapaz O Cão Hoje é o dia da vacina Hoje O Cão O Cão vai comer Né, meu peito? Pai 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 Não se diz em cima, não se diz em cima... Não se diz em cima... É sua culpa não se diz em cima... Está entendendo? Vamos enviar essa mensagem para todos que você está não... Por que você não é um bom bom... Por que você não é um bom bom? Por que você não é um bom bom? Por quê? Sim, não há explanação, exatamente. Não há explanação por por que você não deixa eu dormir a noite toda a noite. A noite toda? Não faça o que eu estou fazendo. Hum. Doutor, 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 é, rapaz. Hoje é o dia da vacina. Hoje o cancão vai comigo. Né, meu filho? Papai? Hum? Añe como para o que eu estou? Dito é o papai? Hum? Não sei, não sei, não sei, rapaz. Ok? Hum. 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 Amém. Meu filho... Ajeita esse bucho, meu filho. Você está comendo muito. Não está sobrando nada, meu filho. Assim não dá. Não tem salário que aguente. Não fica um... Tosta um. Você está comendo tudo, rapaz. Olha, olha a barriga do menino. Tosta um. Tosta um. Tosta um. Amém. 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 Eu tô com fome também Eu quero um rato Um salsinha e um coca-cola Eu tô tão úmido Tô com fome 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 Papai, é um pom que vem pra igreja É um pom que vem pra igreja Papai Ninguém vem aqui Ninguém vem me pegar aqui Papai, tem que ter calma Não seja sabendo Rapaz Eu vou sentar aqui nesse saliente de novo É, peraí, adianta esse cabelo, rapaz Que menino mais saliente Ok, 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 ok Wait, 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 wait Cadê a pepê, cara? Ok, rapaz Calma, calma, calma Calma, senão, calma, rapaz Calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Pee pee, te habáis Tchau Look at you You like to go out? O que a gente ensinar está bem nunca. 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 O que a gente ensinar está bem nunca.